Olá, fala aí rapaziada, beleza? Então pessoal, olha só, nós temos um produto aqui instalado na Tourista 2019 Essa daqui é a mais nova moto da GP aí, para fazer demonstração dos vídeos de vocês Aí como vocês podem ver, a moto é zero quilômetro, a moto está aí sem placa, é um número de metro E agora no momento estamos no prédio da Honda, viemos tirar a moto aqui E a intenção desse vídeo é mostrar para vocês que a instalação feita de forma correta, não faz a perda da garantia, tá pessoal? A prova disso é que o nosso rastreador já foi instalado aqui, dentro da loja da Honda Eu vou fazer uma visualização para que vocês vejam que a gente de fato está falando a verdade, tá? Vamos lá? É isso aí pessoal Estamos aqui retirando a moto zero quilômetro E já estamos saindo aqui da concessionária com o GPS instalado, sem a perda da garantia, tá? Está aqui uma vez, postado, está aqui nota fiscal da moto, para comprovar isso aí E vou estar ligando a moto, para vocês estarem vendo Depois eu vou estar fazendo um review aí Acabei de receber uma notificação Vou agora mais uma vez fazer o bloqueio do veículo Vou estar mostrando para vocês isso aí na prática, tá pessoal? Observe o farol da moto Vocês vão estar vendo Moto bloqueada com sucesso Tá? Aplicativo aqui, ó Mandando a mensagem que foi bloqueada com sucesso Está aqui E agora eu vou fazer o desbloqueio Olha aqui, ó A moto não funciona Mostra o painel O painel aqui, ó Não acende Moto totalmente bloqueada Está aí Vou fazer a liberação aqui agora Olha aqui pessoal Painel da moto Celular e aplicativo, tá? Veja aí Mais uma vez aí Liberado Partida Moto zero quilômetro É isso aí pessoal Estou mostrando aqui para vocês na prática Que os nossos produtos da linha GP Não perdem a garantia A partir do momento que é feita a instalação de forma correta E provavelmente com o nosso suporte, tá? Nós temos aqui uma moto zero quilômetro Turista 2019 Com o rastreador da linha GP Saindo diretamente da concessionária Essa moto não andou nem fora daqui do pátio, tá pessoal? Então, é isso aí Quem tiver interesse pelos nossos produtos de rastreamento Conclua aqui no WhatsApp Que a gente tem duas modalidades aí de compra Você pode adquirir O equipamento é 100% seu E não abra brecha aí para o pior acontecer, tá pessoal? Evite qualquer tipo de risco aí Usando o que tem de melhor mercado São os rastreadores da linha GP Beleza? Vamos dar mais um visual aí na moto Para que vocês possam curtir Depois eu vou estar mostrando para vocês o alerta digital O sensor code com bloqueador E com o cadeado eletrônico Também instalado nessa moto Essa moto foi comprada apenas para demonstração Então eu vou fazer um review aí da moto depois Explicando para vocês aí alguns detalhes Para quem gostou dessa moto Beleza? Isso aí rapaziada Mais nova moto da linha GP Da GP para demonstração Mais uma vez aí a gente vai Mostrar para vocês Está ali nossa maletinha de ferramenta ali Que comprova para vocês Que a gente instalou os nossos rastreadores E estamos saindo aqui da concessionária Com a moto já segura Então não deixe para amanhã Aquilo que você pode evitar hoje Escolhendo os produtos de altíssima qualidade Da linha GP Um abraço rapaziada E aí